Eu insisti, eu insisti, ele colocou muito rápido. É... Eu peguei de surpresa, inclusive. Mas é o seguinte, é... Eu vou iniciar, eu sei que a gente tem três momentos curtos, né? Que vão, assim, o bom, porque a gente pode fazer bastante coisa, dá pra fazer coisas interessantes. Eu vou apresentar um poema Eu fiz em pleno século XXI Tem momentos que mulheres, em pleno século XXI Elas se sentem com bruxas queimadas em praça pública ainda, né? Elas têm umas coisas muito malucas, assim. Então, eu fiz esse poema pensando nisso Em momentos, assim, críticos, momentos estranhos Em que eu diria, meu Deus, mas eu tô em pleno século XXI E essas coisas acontecem, né? Então, o nome desse poema é Sujeita E, em seguida, eu digo o que eu vou fazer, logo, assim... Aí, em seguida, eu vou cantar o... Do jeito que eu fizer Estamos em casa e estamos lá Em seguida, eu vou cantar a capela É uma oração, praticamente, um ori que foi feito de madrugada Quando eu recebi um e-mail de uma amiga minha Que é de Guiné-Bissau, o nome dela é Odete Cendedo Ela é uma poeta também E ela escreve poemas em crioulo É muito interessante E eu vou cantar um poema dela em crioulo depois Ela disse no final do e-mail Ouri, é... Ocuri, esteja com você Eu fiquei curiosa, né? Aí, perguntei a ela o que era E ela me explicou Ou seja, ela tava falando de toda a mitologia do seu país E eu fiquei inspirada na madrugada Quando eu li aquilo E comecei a cantar na madrugada E saiu uma música super legal Então, às vezes você se sente assim Mas eu não sou assim Eu não sou Eu sou uma lua dividida em duas Na altura do peito Eu não sou Uma fresta que se molha à toa Num toque mal feito Nem sou um pedaço de carne em vitrine Pedindo que grave os dentes E não sou uma boca sujeita a sugar Tudo que vem pela frente Nem você atrás de mim Você bem atrás Forçando outra porta Estou me sentindo uma casa vazia Estou me sentindo uma folha morta Eu só queria Eu queria Cabeça com o amor Tão simples Poder chorar Tudo que eu preciso Eu só queria contar minha história História tão importante Dizer de onde eu vim Falar da minha vida É, eu só queria contar minha história Dizer que não acredito mais em paraíso A beira do rio Jeba Em Bissau O Curi habita O Curi é pai e mãe É pai e mãe A pé do rio Jeba Em Bissau O Curi habita O Curi é pai e mãe É pai e mãe Foi trazida do rio Jeba Foi trazida por um legal Num dia de faça e ceifa Pelas bandas de Quimara 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 Em Bissau Até mesmo Foi trazida do rio Jeba Eu só queria Dia de Seu Em Bissau E Seu Abre Abre Obrigada. Pessoas que de repente você bate na porta e elas fecham a porta e se transformam num paredão pra você e agem com a prepotência, como se fossem deuses. Então pensando nisso eu fiz um poema curto que diz o seguinte Homens não são o que pensam quem eles pensam que são. Não sabem de onde vem, nem sabem de onde vão. Esse é um poema. E fiz um outro poema também sobre essa consciência repentina que você tem a respeito das coisas que te espantam, né? Tanto esses insights que diz assim quando caio em mim caio tão fundo que nem dou por mim.